Música O Mock Show está aqui no QG da banda Punk Beat Punk, Punk Beat de praia, né? Punk Beat de praia, praia, punk Não é Punk Beat de praia, praia é punk mesmo, né? É o que a gente curte na praia, é o punk mesmo E hoje não está o pessoal todo da banda aqui, um está fora O Rafael está de penetra Pois é, o Jeff não pode estar aí hoje, devido a probleminhas pessoais Que eu não sei, acho que despencou do penhasco lá da Serra do Doze Aí o Desgra está aí cobrindo a altura, o lugar aí na batera Beleza Isso aí rapaziada, aí Jeff, perdeu É assim que acontece, né? É bem nessa mesmo Apresenta, se apresenta, apresenta a banda aí Eu sou Edinaldo, guitarra e vocal da banda É pai, compositor das músicas e... Holding Holding, carrego as caixas também Arma churrasqueira Eu boto o salaminho passar Eu boto também Promotor Promotor Cobrador Cobrador, tudo que tiver que ser, né? A gente é, né? É o Severino E o Fernando? Baixo e vocal É isso aí E punk rock na V Tá, conta um pouquinho da história da banda É uma banda que tem quantos anos de estrada? A banda começou em fevereiro Porque pá, a gente estava cansado desses... De se incomodar aí tocando com a galera O som que a gente não estava curtindo, né? E que a gente também não estava recebendo Não, isso aí tu não vai continuar recebendo Isso aí faz parte É, mas pra tocar o que a gente não gosta tem que receber pelo menos, né? É o mínimo, né? Agora pra tocar o que gosta já é o prazer de tocar Só porque aí não está acontecendo nada interessante Daí incomodações, brigas São as coisas que acontecem nas bandas, sabe? Aí simplesmente resolvemos Ah, vamos fazer uma banda nossa E que a gente possa fazer tudo Convidei o Fernando Que é o camarada meu das antigas, né? Que morou aqui no Santo Antônio várias... Várias... Vocês eram das antigas mesmo? Desde da... Das antigas do tempo da Rinha, mais ou menos, cara Motinados, aí o Edinaldo Eu toquei na Lobotomia E sempre em bandas de... Essas bandas aí, Motinados, Lobotomia, ainda existem? Não, Lobotomia não existe mais Já desde 2001, 2002, eu acho E o Motinados, de vez em quando, eles se reúnem e tocam de novo Se amotinam e... Se amotinam e... Pau pega E conta aí a tua trajetória, então Anterior ao Punk Beat Com as suas bandas Qual foi a primeira banda que tu começou até chegar? Eu comecei com a Motinados Com um trabalho próprio, assim, a Motinados A gente tocava bastante Ramones Que até hoje em dia a gente toca É uma coisa que a gente nunca deixou de tocar Ramones Que é a nossa influência Ramones é o mais fácil, né? É, por isso que é a nossa influência mais pá Todo mundo... Aprender, tem que aprender com Ramones Porque Ramones é fácil Nirvana também é fácil Quem falou isso, eu não sabia quem falou isso Foi o pessoal do Raimundos esses dias na televisão Eu acho que eu, pra uma ideia assim, ó Quem curte Ramones prende mais pra um lado pesado E quem curte outras, tipo, outras bandas punk Já é mais pro lado hardcore, tá ligado? Já puxa mais pro lado hardcore Aí eu sempre fui do som mais pesado, assim Mais barulhento, né? E tu, Fernando? Cara, influência total de Ramones E vários sons das antigas Pô, sei lá SDC, LED, Motorhead, Misfits Um som... Uma veia, cara Som rock and roll mesmo E tu tocou em quais bandas? Cara, The Rotten's, Lobotomia Depois eu tive fora um tempo Toquei com uma galera fora aí E aí a gente decidiu voltar E botar essa banda Porque era o que a gente tava querendo fazer Era um som diferente, um som próprio A gente faz uns sons nacionais aí Revisitados, né? E vários punk, pô Ramones, Sex Pistols Sei lá, várias coisas Vamos falar então da autoria das músicas da banda Tu é o compositor? Isso, eu faço a banda Aí tu tira as paradas, assim Onde é que tu te inspira? É, me inspiro na realidade Que o cara vem na televisão Tipo assim, né? Pra não também falar bobiça, tá ligado? Não falar só de bunda redonda E peitão Essas coisas, tá ligado? Então vamos ouvir uma música aí Que fala de quê? O La Pedrita La Pedrita É a realidade, a pedra A galera tá se acabando Muita gente de menor aí fumando pedra E acabando com toda a juventude, né? Então eu vou curtir o La Pedrita aí Vamos lá Vamos curtir a cena aí Beleza, beleza A Pedrita é foda O La Pedrita é La Pedrita, né? Sempre vai ser La Pedrita, né? E a galera E o som O som O pessoal curte A música Porque ela tem um Tem um som bem legal, né? Um ritmo bem Curte, curte A galera aqui Tubarão A galera hoje em dia Até que das antigas Até hoje em dia É muito boa É a galera São Martim Que é uma galera De peso também Morre de um lado Mas sempre tá forte do outro E já puxa o outro Ele vai indo, né? Tem um clipe Tem um clipe Tem um clipe E no YouTube Se a galera quiser curtir Bota lá La Pedrita Punk Beat É um clipe que a gente fez Caseiro, amador Mas De rock'n'roll De se divertir, né? Que é o importante Que eu acho que O clipe é máximo É máximo Trash pra garar Vou, vou Vou lá, vou lá E qual é a outra música Que a gente gravou aqui? Cabeça Martelo, né? Cabeça Martelo Qual é a moral dela? A história é mais da infância, né? Daqui da galera Que a gente jogava taco Aqui na rua E sempre caía a bolinha Sempre na casa da esquina Aí a outra mulher Chamava sempre os homens Assim, ó Pra pegar nós, tá ligado? Mas a gente só queria Pegar a bolinha, né? Aí é mais ou menos isso Os homens sempre na parada E os homens na parada A gente não tinha o que Mas a gente sempre tinha Alguma coisa, né? Mas a gente tava lá, né? Os homens pegavam, né? Aí fudeu Aí nós sempre se fudiam Na parada Olha o pi Só tem pi na entrevista hoje É É punk rock, né? Ah, a história da música É se eu te disser Que a história de um monte de florzinha É mentira, tá ligado? Vai ser mentira, né? A história Agora, fora a banda Fora a festa O pessoal da banda Já estudou? Trabalha? Qual é o outro lado Da vida da banda? A gente trabalha Porque a gente não tem essa banda Não pra ganhar dinheiro Mas pra gastar, né? Porque a gente só gasta É gravar É, a gente Porque assim Aqui a gente quer fazer O que a gente pensa Falar o que a gente pensa Então é difícil Então a gente não aceita Tu vai pedir ajuda Mas não aceita isso que tu fala Então se for de cada um A gente vai fazer o nosso lado Vai trabalhar Eu trabalho de mecânico Industrial O Fernando Trabalha aqui na indústria Que também Tá grega em Tubarão Então a gente tem A nossa profissão A gente tá aqui Só pra curtir mesmo E tentar gravar alguma coisa Se alguém gostar Beleza Mas a gente tá gostando Só de fazer o som A gente tá dando tudo certo Pra gente Tá, beleza 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 E é isso aí, né cara Um ajudar o outro E levar o rock and rock Pra frente Porque tá difícil mesmo Hoje em dia Só acertar nojo Então Vamos dar o endereço Então pra rapaziada É o endereço Tem o facebook Da banda Punkbeat Mas não é com CH, né? É, tá com CH no final. Aquele Facebook é uma... É uma parada legal, mas... Aí ficou assim, mas aí tem vulgo Punkbeat, tá ligado? Certo. Eu também fui fazer o meu Facebook, ao invés de botar o meu apelido eu botei meu nome e ficou lá o nome. Depende do dia que o cara faz também. O cara chega em casa. Eu consigo mudar até hoje. É, eu também não conheço também. Eu botei um monte de nome, mas aí ficou assim mesmo. Aí o Fernando também tentou, mas é Punkbeat. É, se eu botar Punkbeat vai achar. Tem um clipe no YouTube também. É, vai assim mesmo. Como é difícil. Telefone pra galera contratar uma festinha de 15 anos, um churrasquinho na laje. É, qualquer coisa. Final de ano, uma festinha da empresa. Até umas galinhas que estão assando na calçada, a gente bota o som ali do lado, a gente faz também, não dá nada. Onde tiver rango, a gente tá pegando o som. Manda o número aí. O número é 9940-5970, que é o meu número. E tem esse lado do Facebook, tem ao palco MP3 também. Rapaziada das outras bandas que tá curtindo aí, o Rec, o Mockshow, não vai ligar pro celular dele passando trote, hein? Não, não, não. Vamos ver quantas ligações vai dar agora. O Desgra tem mania de fazer isso, o Desgra lá. Ah, ele tem mania de ligar pro cara assim, o cara não saber quem é, mas agora é a Cicolene. Não, mas não tem problema também. Se precisar, a gente tem. Beleza. Fernando, considerações finais. Cara, acho que é isso aí. A mensagem nossa é se divertir, cara. A vida é festa, e a gente tem que levar por esse lado. Não adianta se estressar com nada e tal. O negócio é fazer o que gosta. Como diz o camarada meu, vamos beber que a vida não é só uma festa. Beber água, beber água. Beber água, beber tudo que tiver que beber, né? Mas beber consciente, né? Final do ano aí todo mundo consciente com usar drogas, essas coisas aí, né? Que acabam com a juventude, né? Tá acabando aí, ó. Vamos se divertir que tem muito... Porque a gente é um lugar, a gente já fez uma banda punk beat, porque a gente gosta muito de praia, só porque é difícil, né? Fazer um punk na praia, porque a galera não curte, curte ficar sossegado, né? Aí a gente aprendeu a tocar uma meio que escada. Mas o negócio é o contrassenso, né? Não faz feijoada no verão. Cada um, cada um. Se quiser usar sunga de couro na praia, tá limpo também. Jeans com bolsinho atrás, tá limpo, tá limpo. É isso aí, galera. Essa é a irreverência da banda punk beat, diretamente do QG deles, onde eles ensaiam. E você pode participar também com a sua...